E amanhecemos agora em Votuporanga, essa cidade aqui próximo a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Viemos conhecer o Danilo, que esse sortudo ganhou uma Porsche sozinho. Vocês viram quantas pessoas ficaram esperando a bolinha sair, a única bolinha, tinha mais de 100 pessoas para dividir e o danado ganhou sozinho. Esse é sortudo de verdade e merecedor. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Como é que você está? Tudo ótimo. Me conta, como é que foi a emoção de descobrir que você ganhou uma Porsche? A emoção foi fascinante, né? É uma coisa inexplicável. Até agora ainda a gente está meio surpreso com tudo que aconteceu. É uma emoção muito grande, diferente. E vocês já decidiram o que vocês vão fazer? Você vai pegar o carro, o dinheiro? Eu vou pegar o dinheiro, né? Acredito que hoje seria a melhor forma de investimento. Mas vou falar a verdade que o carro também, nossa, ficou na vontade. É um carro muito top, né? Nossa, eu sou apaixonado por carros, né? E aquele dali sempre teve na minha lista, de vontade. No topo da lista. É, mas uma hora vai chegar lá. Vai, uma hora vai chegar lá. Eu fiquei feliz quando eu cheguei e você me comentou que vai fazer um investimento do valor e quer fazer crescer o dinheiro. E isso é o que mais interessa pra gente. Porque é o que eu falo. Quando a gente vem pra realizar o sonho de uma pessoa, resolver algum problema, a gente não quer que só aquele momento seja bom. A gente quer que dali pra frente a vida da pessoa seja transformada e mude realmente. Então eu fiquei muito feliz de saber que você vai lutar por isso. Pra fazer um investimento, pra crescer esse dinheiro. Eu vou buscar fazer, porque a gente, né, um país hoje da forma que a gente tá, complicado, né? E o investimento hoje que esse dinheiro pode proporcionar pra minha vida, acredito que vai ser pro resto da minha vida aí, muito gratificante. Vai trazer muita coisa boa. E a esposa tá feliz? Nossa, a esposa tá mais ansiosa que eu. Muito mais ansiosa. Ela tá, não consegue dormir direito. Eu já consegui dormir agora, já tô mais calmo. Ela tá muito ansiosa, mas muito feliz. Que legal. A gente sempre lutou muito, né, pra conseguir nossas coisas. A gente sempre trabalhou muito. Quem me conhece sabe disso, conhece minha esposa. E esse dinheiro veio na melhor hora. A gente teve uma mudança muito grande de emprego, de vida, né? Nos últimos tempos a gente tomou umas decisões de mudar de vida. E agora mudou mais ainda, mas pra melhor. Graças a Deus. É o que eu digo, que esse prêmio seja algo muito bom. Algo novo, muito bom na sua vida, de verdade. Nossa, vai ser. Que você possa fazer esse dinheiro crescer. E daqui seis meses, um ano, dois anos, a gente possa se falar. E eu voltar aqui em Botuporanga várias vezes, trazer prêmios. E você me fala, ó, lembra aquilo? Olha o que eu já fiz crescer, olha o que eu construí, olha o que eu pude melhorar. Porque é isso que a gente quer. Mudança de vida, realização de sonhos. Primeiro, te agradecer por ter comprado, acreditado no nosso trabalho. Eu que agradeço. E que vocês sejam muito felizes com esse prêmio. Aproveitem mesmo. E que Botuporanga e região aqui possa ver o Danilão aí explodindo, indo pra cima com muita coisa boa. É, eu falo pra todo mundo, pode confiar, é verdade. Eu confiei e pode ver com um número só, né? Com um número só que eu comprei por R$4,99. Eu acredito que qualquer um consegue comprar aqui, um cara que trabalha consegue comprar e mudar a vida da forma que vai mudar a minha vida. Sim. Foi muito gratificante e é mais legal ainda saber que você tá ajudando, né? Igual a gente tava conversando agora, você falando das operações de andofia, tudo que acontece em parte do hospital, né? As ações que tem, é demais. É muito legal. É o que eu digo, Danilo, é uma corrente do bem. Sim. Quem compra o Viva a Sorte tá fazendo parte de uma família, de uma corrente do bem. Você imagina, pega esses R$4,99, mais de R$2,00 vai pro hospital. O resto a gente paga prêmio, paga as despesas e ainda faz o Viva a Sua História que a gente tá realizando vários sonhos. De poder mudar vidas mesmo, cuidar de pessoas que precisam, que são clientes nossos, que têm outros sonhos. Que às vezes não é só uma casa ou só um carro, né? E às vezes tem necessidades muito importantes. Então, assim, eu agradeço demais a todo mundo que compra o Viva a Sorte. E eu já quero voltar pra Botuporanga, porque a região é pé quente. Esses dias vim trazer uma touro aqui em São José do Rio Preto. Bom, São Paulo tem saído muitos prêmios do interior de São Paulo todo. São Paulo inteiro tem saído muitos prêmios. É um estado que a gente ama demais e, enfim, agora Minas tem saído muito, Goiás tem saído demais, Paraná, Santa Catarina, Bahia já saiu bastante, enfim, Rio de Janeiro de novo essa semana. Então, assim, a gente tá muito feliz com tudo que tem acontecido e eu espero poder fazer muita alegria pra quem tá em casa e voltar mais vezes aqui pra região. Pô, sem dúvida, vai tá aqui. Danilão, foi um prazer. Deus te abençoe que esse prêmio traga só coisas maravilhosas na vida de você, da Daiane. Que vocês sejam muito felizes. Deus abençoe. Vamos ser sempre. Parabéns. Obrigado, tá? Aproveite. Você já sabe, né? O Viva a Sorte é o produto de capitalização mais barato e que mais premia. E uma hora dessas eu quero estar aí na sua casa também. Olá, sou o Danilo Botuporanga, interior do estado de São Paulo. Eu acreditei e comprei no Viva a Sorte por R$ 4,99 e ganhei um aporte no valor de R$ 550 mil. O que eu posso desejar a todos é que comprem, tá? Ajudem, porque o sonho pode se realizar. E o meu se realizou hoje. Ajudem, porque o sonho pode se realizar.